E o prazer se estendeu a hoje, por conta do nosso encontro que começa agora, mas também porque me deu a ocasião de rever um filme que eu não via já há um tempo, que eu indiquei para vocês ontem, espero que vocês tenham conseguido assistir, que é o White Zombie, do Victor Halperin. Foi uma experiência bem diferenciada reassistir esse filme hoje. E eu gostaria que ele fosse uma das referências para que a gente desenvolvesse a nossa conversa hoje a respeito do tema dos mortos-vivos, também recorrendo aos textos que foram enviados para vocês, e a partir dos quais também a gente pode desenrolar esse tema a partir agora, não tanto do que fora o ponto principal, base da reflexão de ontem, que no caso as mitologias do Antigo Oriente Próximo, mas já o período contemporâneo, histórico contemporâneo nosso, marcado por uma intensa industrialização, pela presença marcante do cinema e de outras mídias que despejam compulsivamente no mercado vários produtos culturais. E eu acho que esse tema tem tudo para que a gente possa desfiar aqui uma série de sub-temas e de reflexões a respeito desse tema dos mortos-vivos, que, pelo que parece, pelo que eu disse ontem também, como eu disse ontem também, melhor dizendo, ainda não está se esgotando, pelo contrário, tem sido a cada vez reinventada a partir de novas perspectivas que são aplicadas sobre esse gênero de filmes do cinema, e que já transbordou também para outras mídias. Então, a gente pode tomar como ponto de referência inicial o White Zombie e depois estender a reflexão por meio de pontos de contato com outras produções que, ao longo da discussão, eventualmente venham à mente, à memória, e a gente, dentro das nossas experiências particulares, a gente possa, então, dispor na nossa mesa de discussão para pensarmos juntos. Ontem eu me lembro que eu indiquei a vocês o White Zombie, mas também fiz referência já ao Night of the Living Dead, a noite dos mortos-vivos, e Down of the Dead, o Despertar dos Mortos, ou Madrugada dos Mortos. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir pelo menos a um deles ou a todos eles, mas eu gostaria de começar essa reflexão em conjunto a partir mesmo do filme White Zombie. Então, é uma produção de 1932, estrelada pelo ator húngaro Bela Lugosi, e que coloca em tela o tema do colonialismo das Américas nas Ilhas do Caribe, uma região que, desde o século XV, vem ser fora alvo dos interesses europeus, começando com os espanhóis, depois passando por franceses e também, por fim, americanos. E a história, ou a figura do zumbi, que inclusive empresta ao título a sua presença, surge precisamente nesse contexto de encontro entre a religiosidade trazida pelo colonizador europeu branco e as tradições religiosas também que vieram a partir principalmente do século XVII com o tráfico de escravos de africanos que foram utilizados, não só ali nas Antilhas, mas também em toda a América, tanto do Norte quanto do Sul, para trabalhar nas lavouras especificamente. E aí tomando o caso do nosso recorte das ilhas ali do Caribe, trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar. Quer dizer, esse é o enredo básico do filme White Zombie, que levanta uma série de questões, ou pelo menos proporciona a ocasião para que nós levantemos uma série de questões relacionadas ao poder da linguagem cinematográfica, de visibilizar relações sociais controversas, ou, ao contrário, massificar ou naturalizar essas mesmas relações, como inclusive estruturas de poder que se quer perpetuar. Olha, vocês não sabem o sentimento de alegria que me deu quando eu terminei de ver o White Zombie, justamente pelas provocações que o filme fez. Quando eu assisti novamente hoje, já fazia bastante tempo desde a última vez que eu havia assistido. E o bom da gente revisitar esses filmes que a gente gosta é que sempre outros aspectos que eventualmente haviam passado despercebidos vêm e nos tocam de maneira diferente. Então, é um filme que levanta questões sobre as relações sociais na época do colonialismo, a exploração da mão de obra, mecanismos de exclusão social, principalmente da pessoa negra, que nesse filme transparecem não só pela representação dos escravizados no âmbito das plantações da cana-de-açúcar, mas também por aspectos técnicos que são utilizados na composição dos personagens. É um filme que evidentemente já é produzido no início do século XX, quando, pelo menos em termos formais, a relação dos africanos ou descendentes de africanos vivendo nas Américas com a escravização já havia sido rompida. Mas o filme, na sua composição, na maneira como tanto o enredo como os atores e atrizes são apresentados, mostra que, inclusive nos aspectos técnicos da película, você tem ainda as marcas ou mesmo uma presença nem subliminar, uma presença bastante clara ainda de relações de depreciação e de subalternidade associadas à figura da pessoa negra. Eu vi que a Ana mandou uma mensagem aqui Boa tarde, professor. Boa tarde, Rubia. Não assisti o White Zombie, mas eu consegui assistir A Noite dos Mortos-Vivos. Então, pode, se você tem alguma coisa que te chamou a atenção no Noite dos Mortos-Vivos, a gente pode falar sobre quaisquer um desses filmes ao longo da nossa discussão e procurar fazer as relações entre os dois. O Adriano colocou aqui um comentário. Professor, me agrada muito a visão que um dos textos dá sobre a necropolítica do Mibembe. Sabemos que, na sociedade, alguns podem viver e outros devem morrer. Premissa da obra que citei. Podemos afirmar que a representação por meio de zumbis faz soar cômico, mas há muito a ser debatido sobre o gênero. Pensei muito em Zumbilândia, por exemplo, que explora a comicidade, mas dá liberdade à matança dos seres irracionais. Sabe que, Adriano, esse tema da matança de seres irracionais foi explorado de forma bastante magistral, na minha opinião, pela refilmagem do Noite dos Mortos-Vivos que foi feito em 1990. Aliás, também é um filme que a gente encontra com relativa facilidade na internet e que redimensiona o filme original colocando alguns personagens em outra perspectiva e também mostrando ou pelo menos desenvolvendo a ideia dos dois personagens principais não mais apenas como personagens que, embora sejam caracterizadas por atitudes tanto quanto estúpidas e relacionadas a uma disputa de ego que simplesmente se esquece da gravidade da situação de crise, mas ainda assim personagens que são colocadas quase que o tempo todo na condição de presas indefesas, na refilmagem isso aí é desenvolvido para tornar os personagens não apenas dentro daquela ênfase que o Romero e o Russo dão originalmente no filme de 68, de seres humanos que são capazes de colocar em detrimento da cooperação para solucionar uma crise, colocar a questão do poder individual no primeiro plano, a refilmagem de 90, dos anos 90, ressalta a questão da agressividade, da desumanização da qual as pessoas podem ser capazes quando não reconhecem o valor do outro ou de alguma maneira tornam o outro uma 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 espécie de 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 negação, negam a alteridade da outra pessoa e isso acaba sendo a licença para que se cometam todo tipo de atrocidades ou descarregamento de violências contra o outro. Então, o Zumbilandia que você citou, Adriano, tem muito disso também, né? E o Zumbilandia, ele é um filme que também ele adiciona, né? Ele contribui para a popularização de uma estética que passou a fazer parte desse tipo de filme que está justamente associada a essa coisa, né? De tornar a o excesso da sanguinolência como um instrumento de entretenimento e até de de algo engraçado, né? Como você colocou. e é interessante que se a gente pega, por exemplo, desde a noite dos mortos de 68, existe uma progressão até um tanto quanto lenta dos filmes do Romero em apresentar a sanguinolência, né? Ou o grotesco nesse sentido como um elemento que realmente seja muito significativo para o enredo. atualmente os filmes de mortos vivos carregam muito inclusive essa estética dos jogos de videogame, em que você utiliza armas, né? E quanto mais você consegue descarregar as armas contra os inimigos e fazê-los em pedaços, mais a coisa é proposta como diversão, né? E como uma reafirmação violenta exageradamente espantosa do poder do indivíduo sobre o outro, né? Ana Rubia escreveu aqui a escolha do papel do ator para o papel principal também acredito ter sido desafiador para a época. Sem dúvida, Ana, o ator que faz o personagem Ben, agora me foge o nome dele, o personagem ele tem uma posição de inegável destaque na trama. É o único personagem negro do filme. Nem entre os zumbis, salvo qualquer deslize da minha parte, mas nem entre os zumbis, não, os mortos vivos, né? Que nós vemos no filme, você tem uma personagem negra, de fato, o único personagem negro do filme é o Ben, que mantém a sua importância no filme original do princípio até o desfecho. desfecho que, só para não dar spoiler para quem ainda vai assistir, desfecho que é bastante pessimista em relação àquilo que em geral se espera dos filmes enquanto produto para alimentar a fantasia do espectador. É bastante diferente inclusive do White Zombie, em que você tem ali para quem assistiu, talvez gostei até de ouvir de vocês nesse sentido, o White Zombie ele se mantém dentro de uma de um conjunto de representações sociais e ideológicas que mantém aquela esperança do espectador clássica de que no final do enredo tudo vai dar certo, né? Então, a Noite dos Mortos Vivos, ao contrário de White Zombie, ainda não caminha nessa direção. E, a meu ver, é um, é uma, é, coloca o desenvolvimento do tema, né? É encaminhado para uma direção bastante pessimista. O Adriano escreveu novamente aqui, me lembro de assistir Noite dos Mortos Vivos no SBT à tarde quando era criança. Ali não era só matança, era a tortura, né? Quanto maior o requinte de curiosidade, mais legal era. Uma outra analogia que faço é com um filme que relutei muito para assistir, mas que depois faz algum sentido, é Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Pensando a linha de raciocínio que estamos adentrando, parece que ele surfa a mesma onda, mas de alguma maneira diferente. eu ia assistir esse também, Adriano, já faz bastante tempo, e é interessante a proposta do filme que utiliza uma personagem muito emblemática do imaginário norte-americano, Abraham Lincoln, que esteve envolvido na guerra de secessão entre o norte e o sul dos Estados Unidos. É uma personagem mártir, foi assassinado pouco tempo depois, e Abraham Lincoln também está bastante próximo de uma ideia que se desenvolve nos Estados Unidos na época e que está inclusive na gênese da construção do país, que nós vemos ainda hoje, atravessando a mentalidade norte-americana, que é a ideia, a famosa ideia do self-made man, uma ideia do homem que se constrói a si mesmo, utilizando para isso apenas a vontade e o trabalho duro. É uma mentalidade que está bastante associada, eu falei de Abraham Lincoln, ao período, porque é um período em que a gente tem, ao lado dessa questão da guerra de secessão, nós temos também a famosa conquista do Oeste, e não muito tempo depois do final da guerra de secessão, e eu estava vendo que eu li um documentário na Netflix essa semana, ainda não terminei, faltava um capítulo, que retrata um episódio desse ponto de vista do self-made man, ele é muito significativo para a história americana, até hoje inspirou vários filmes, e continua sendo um acontecimento de contornos bastante lendários para a cultura estadunidense, que é o tiroteio de Tombstone, que tem como o personagem mais conhecido o Wyatt Earp. então esse elemento do self-made man, ele é o tempo todo vai reaparecendo em várias produções norte-americanas, e é bastante importante tê-lo em mente quando a gente vai analisar alguns produtos da indústria cultural que provém dos Estados Unidos. Nataniel escreveu aqui o meu favorito é a volta dos mortos-vivos que brinca com o filme de George Romero de 68 como se fosse baseado em uma história real. A premissa é ótima, reflete o contexto de época dos movimentos punk, por exemplo, e tem um final surpreendente que vivos e mortos são destruídos para manter a civilização. Esse filme também é um dos meus favoritos, e a gente vai ser objeto do nosso comentário ainda essa semana, inclusive é um filme que o Nataniel antecipou, é um filme que eu também desejo que vocês assistam para a gente comentar aqui, aliás, talvez mais do que A Noite dos Mortos-Vivos, que é o filme que consagrou essa figura do zumbi do morto-vivo moderno no cinema e outras mídias, a volta dos mortos-vivos ela grudou na caracterização dos mortos-vivos, um aspecto que foi replicado em outras mídias posteriormente e que se tornou como que um elemento identificador, um elemento de identidade dessa figura fictícia dos mortos-vivos, que é a ideia de que os mortos comem cérebro e ficam gritando por cérebros, clamando por cérebros e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, essa característica lançada pelo filme A Volta dos Mortos-Vivos, perdão, que é de 1985, ela já foi parar inclusive até em games infantis. Não sei se vocês conhecem o ótimo, delicioso Plants vs Zombies, que já teve várias versões. e nesse jogo que é muito divertido, os mortos eles justamente são representados dessa maneira. Eles vêm tentando invadir a casa que o jogador, a jogadora tem que defender, eles vêm justamente com aquela voz gutural, característica já dos filmes de mortos-vivos em que os mortos emitem algum tipo de gruído, eles vêm com essa voz pedindo, suplicando por cérebros, brains e tudo mais. Então, só para a gente ter uma ideia de como A Volta dos Mortos-Vivos de 1975 é um filme importante dentro do desenvolvimento desse tema dos mortos-vivos. e mais ainda, eu não vou antecipar nada agora, mas dialoga a meu ver e aí na ocasião quando nós falarmos sobre isso vocês me digam o que vocês eventualmente acharem do que eu vou dizer, né, dialoga bastante com elementos do imaginário cristão, inclusive subvertendo esses elementos de forma bastante divertida, né, então A Volta dos Mortos-Vivos aguardem que vai ser também um objeto aí da nossa da nossa da nossa discussão. Puxa, Adriano, Zombies Ate My Neighbors também é excelente, né, aí mistura várias figuras também lançadas, né, pelo imaginário cinematográfico tipo os slashers, né, aparecem também nesse nesse joguinho, né, até tem um lá que é uma mistura de Leader Face, né, do Massacre da Serra Elétrica com o Jason, né, é um joguinho também muito bacana, muito legal que mostra, é um outro exemplo, né, de como o tema dos mortos-vivos também migrou para, com bastante sucesso para outras mídias, né, muito show, muito legal. Então, gente, o White Zombie, né, voltando aqui ao White Zombie, é um filme que tem muitas camadas, né, a começar pelo papel destinado à pessoa negra no filme, né, o enredo retrata, como eu disse, uma situação histórica, né, em que o Haiti, né, que é um dos países que compõem, né, as ilhas do Caribe, dividindo, inclusive, né, o território, parte do território com a República Dominicana, o Haiti, ele é objeto, né, da intervenção norte-americana dos Estados Unidos, né, que isso é mostrado justamente através de um coronel, acho que a gente pode dizer assim, né, um coronel que é o senhor Beaumont, e o nome, né, Beaumont, né, reflete a colonização francesa, né, no território, fora outros elementos também que aparecem no filme, esse senhor Beaumont é um coronel, é dono, né, de uma plantation, né, uma plantação de cana-de-açúcar, e ele recebe um casal, o Neil e a Madeline, né, que ele conheceu numa viagem e que estão para se casar, e ele, então, reconvida esse casal para realizar o casamento na sua residência, né, numa localidade do Haiti, mas logo nós ficamos sabendo, né, assistindo ao filme que esse Beaumont tem segundas intenções, né, ele está de olho na Madeline, ficou profundamente apaixonado por ela e procurará uma ocasião para, e aí o discurso dele é muito interessante, né, para obter do jeito que for aquilo que ele deseja, que é justamente ter a Madeline para si, né, ele consegue atrair o casal prometendo ao Neil, né, o noivo, uma, um emprego, uma oportunidade, né, no âmbito das finanças de Nova York na época. e o filme começa justamente com o casal vindo numa carruagem, né, conduzida por um cocheiro negro e é o único ator negro, inclusive, no filme que tem fala e eu lendo um pouquinho mais sobre o filme, eu descobri que ele é um ator que não foi acreditado no filme, né, ele desenvolveu a sua carreira durante muito tempo, né, lá depois disso, mas ele não foi acreditado no filme e o casal então está vindo, né, para a casa do senhor Beaumont e eles, nas cenas iniciais do filme, eles se deparam com um funeral realizado, né, por pessoas escravizadas, negros e negras, né, que estão realizando ali um rito sepultando um morto numa vala cavada no meio da estrada e a justificativa que o cocheiro dá é por conta do risco de que os corpos sejam utilizados de forma inadequada ou de forma ou para fins que não são inicialmente esclarecidos pelo cocheiro naquele momento, mas se percebe que são fins escusos, né, logo na mesma cena o cocheiro vê se aproximarem, né, um homem e alguns outros, algumas outras personagens que eu acompanho e ele grita então a palavra zombie e aqui eu queria até justificar para vocês porque que ao longo da minha fala nesses últimos minutos eu estou evitando para se referir aos mortos vivos a palavra zombie apesar do termo ter se tornado praticamente intercambiável inclusive nos artigos que eu mandei para vocês os articulistas utilizam a palavra zombie como sinônimo de morto vivo, né aliás até no white zombie as duas palavras são utilizadas como palavras expressões sinônimas mas a meu ver né isso aí meio que na contramão do uso né do termo do vocabulário contemporâneo zumbi não é a mesma coisa que morto vivo morto vivo aqui considerando claro primeiro as a a a figura popularizada pela obra do Romero e do Russo né e em outras produções também e também outros outros entes né ou figuras da ficção poderiam ser classificadas também dessa forma como eu mencionei ontem né a criatura de Frankenstein os vampiros né são exemplos também de de figuras que nós poderíamos qualificar como como mortos vivos né e o que essas figuras tem em comum principalmente o o morto vivo do Romero e Russo né e o os vampiros é não só o fato de serem efetivamente cadáveres né mas por serem uma espécie de parasitas né de pessoas vivas parasitas no sentido de que se se alimentam daquilo que fornece a vitalidade né para as pessoas humanas no caso dos vampiros o sangue especificamente e no caso dos mortos vivos do Romero do Russo e congêneres né a carne o sangue os órgãos e assim por diante o zumbi por outro lado ele é uma figura ambígua né porque isso no no artigo do televisão aqui fica bastante claro né televisão televisão perdão Felipe de Avelar não sei onde é que eu tirei televisão é o título do artigo é esse aqui né das antilhas para o globo a pandemia zumbi é um dos artigos que eu coloquei aí à disposição para a gente para a gente ler é o zumbi é uma figura ambígua né tanto do ponto de vista cultural né quanto do ponto de vista econômico né do ponto de vista cultural porque ele se situa numa confluência de elementos religiosos né provenientes das tradições de matriz africana e é do cristianismo né e em geral é uma figura que no imaginário religioso né é caracterizada como um cadáver de fato que supostamente poderia ser trazido de volta à vida e escravizado por um bocor ou bocor que seria um feiticeiro e desse ponto de vista né seria uma figura ambígua também porque no white zombie por exemplo né a técnica do bocor é utilizada pelo pelo personagem do Bela Lugosi né que é chamado no filme de murder né de assassino e é essa técnica que é utilizada e ressalte-se né é utilizada por um por um igualmente coronel dono de uma usina de fabricação de cana-de-açúcar e que havia aprendido né com um mestre a desenvolver essa técnica né e esse e esse coronel né interpretado pelo Bela Lugosi ele é um homem branco né então ele utiliza a técnica para fins escusos né principalmente relacionados à questão do ego né ele quando ele descreve para o senhor Bumont quem são os zumbis que o acompanham né ele mostra né que alguns deles eram desafetos dele então é uma questão de vingança pessoal e também uma questão de econômica né porque ele ele zumbifica pessoas com o objetivo de torná-las escravas para trabalhar na sua usina né de produção de cana-de-açúcar inclusive essa cena também é mostrada né os zumbis né movendo uma um moinho né que em que a cana era esmagada justamente para produzir o caldo né e depois especificamente o açúcar é e é interessante porque o filme retrata que é esse murder representado pelo Bela Lugosi ele não apenas né reduz pessoas a um estado de zumbificação mas essas pessoas se tornam quase ou praticamente peças brutas de uma engrenagem da indústria da cana tem inclusive quando se mostra ali a cena dos zumbis movendo girando a roda do moinho um deles desequilibra e cai dentro do moinho né e o o filme deixa no ar né para o espectador e a espectadora concluir o óbvio né a pessoa caiu ali e foi esmagada pela pela roda do moinho que gerava sem parar por conta né da atividade ininterrupta dos zumbis né então esses os zumbis então eles provém desse ambiente né religioso haitiano e a ambiguidade deles do ponto de vista religioso também se envolve o fato de que se para o imaginário né popular é essas figuras são consideradas cadáveres de fato por outro lado se associa a figura do bocor do feiticeiro é a a imagem de alguém que conhece uma técnica que na verdade utilizando um tipo né de o 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 que é um processo de extração de princípios ativos de determinados líquidos esse bocor ele conheceria como extrair esse princípio ativo e utilizar para reduzir as pessoas a um estado de letargia de maneira que elas poderiam ser enterradas como se estivessem mortas e depois desenterradas e mantidas por conta desse estado desse estado de letargia numa numa condição incapaz de manejar ou de tomar o controle da própria vontade servindo então aos propósitos daquela pessoa que as reduziu a esse estado né então seria um estado basicamente induzido por uma substância química não seria a morte de fato mas a pessoa né ficaria sob o controle de outra na medida em que as suas faculdades né e a sua vontade estivessem então anestesiadas né ou entorpecidas por conta desse desse dessa substância então nesse sentido né ainda que a palavra zumbi ela tenha se tornado no vocabulário contemporâneo nosso né sinônimo de morto vivo pra classificar inclusive as criaturas né idealizadas pelo Romério pelo Russo eu acho que ainda é possível e necessário fazer essa diferenciação zumbi é uma coisa que envolve questões tanto religiosas quanto econômicas né vinculadas a um processo histórico de escravização tráfico de pessoas num contexto de produção econômica específico enquanto o morto vivo é uma figura desenvolvida né no âmbito do cinema no final da década de 60 e que se presta a várias interpretações mas que originalmente inclusive não coloca de lado ao contrário do que acontece com o zumbi haitiano coloca de lado principalmente o elemento religioso e o elemento de domínio externo quando se trata de caracterizar então essa criatura então a meu ver são duas palavras né zumbi ou zumbi e morto vivo que deveriam ser diferenciados não se trata da mesma da mesma da mesma criatura né do mesmo do mesmo tipo de personagem embora claro haja algumas alguns elementos pontos comuns como os artigos mesmo que os mostram que podem ser compartilhados entre um e outro mas eu faria essa diferença a Ana colocou aqui o nome do ator né do noite dos mortos vivos do Anne Jones isso mesmo é o Adriano estou pensando aqui nos termos em inglês né ghoul undead e zombie é tem diferença Adriano inclusive um detalhe curioso é que em noite dos mortos vivos a palavra zumbi nunca é utilizada né a palavra morto vivo né living dead ela aparece no título agora na boca dos personagens especificamente do personagem do Anne Jones o Ben a palavra que é utilizada é ghoul você colocou aqui né e ghoul é uma espécie de ente fantástico do folclore árabe é que teria mais ou menos essa característica também de se alimentar de corpos né mas é uma figura que até onde até onde eu sei ela se aproxima do morto vivo do cinema moderno apenas a partir daí né trata de uma outra figura folclórica do do árabe né proveniente do ambiente árabe então undead né literalmente é não morto né é também um termo que que tem sido popularizado não morto ou desmorto né como algumas traduções portugueses já trazem é um termo que surge também nesse contexto mais do do morto vivo da cultura pop contemporânea né e seria intercambiável com living dead né o que é o a expressão em inglês pra pra morto vivo né também undead também um tema que tem sido popularizado né também a gente tem o walking dead né que se tornou inclusive é o título de uma série que inicialmente foi produzida em quadrinhos e depois se tornou né a série de tv streaming né que a gente conhece aliás eu descobri já tem um tempo atrás que a expressão walking dead né ela não foi inaugurada pelo robert kirkman né que é o autor dos quadrinhos né ela ela aparece numa produção antiga eu teria que dar uma pesquisada vamos ver se eu consigo fazer isso hoje ela já aparece numa produção antiga cinematográfica de walking dead e ela também ela 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 é uma referência a um dos filmes do romero se eu não me engano o dia dos mortos eu teria que dar uma conferida depois que é o terceiro filme da trilogia original né a primeira noite dos mortos vivos segundo o despertar dos mortos ou madrugada dos mortos e o terceiro é o dia dos mortos né respectivamente 68 78 85 e numa das cenas né desse filme se não me falha a memória tem uma folha de jornal voando né numa num ambiente urbano que está completamente abandonado aparentemente vazio né e o jornal diz lá né os mortos caminham né é uma cena também que foi retomada na série de cinema Resident Evil aparece também um jornal né no local que está completamente destruído e abandonado um jornal com essa manchete né os mortos caminham então é uma expressão que se tornou mais conhecida né porque foi apropriada dentro dessa série do Robert Kirkman né que começa nos quadrinhos depois recebe essa versão para o streaming né que já incluído derivou em outras séries né focadas em personagens específicos que receberam o maior destaque ao longo da série original aliás sobre a volta dos mortos vivos né tem alguns detalhes outros detalhes interessantes também porque é um filme que lançou algumas características que depois passaram a ser reproduzidas em alguns filmes de mortos vivos né que foram produzidos do da década de 2000 pra cá o fato por exemplo dos mortos velozes né isso que podem correr e tudo mais isso começa em a volta dos mortos vivos de 85 né então a ideia também de de mortos que podem falar né articular palavras de forma perfeita como qualquer pessoa comum também é algo que vem desse filme né bom na verdade eu estou pensando em algumas coisas aqui é pode ser que a mortos que falam na verdade não seja nenhuma inovação do do a volta dos mortos vivos mas na ocasião eu a gente falar especificamente sobre esse filme eu posso desenvolver um pouquinho mais em relação a isso a Nádia escreveu em relação aos mortos em filmes os filmes com vampiros caberiam nessas obras sim Nádia eu mencionei isso ontem e hoje também né quando a gente fala de mortos vivos a gente precisa fazer a devida delimitação do tema né para que fique claro a respeito de que nós estamos falando justamente porque mortos vivos podem incluir outros tipos de personagens desenvolvidos na ficção né eu falei por exemplo ontem e hoje do monstro de Frankenstein da obra de Mary Shelley né eu falei também dos vampiros né são mortos vivos também mas a expressão morto vivo né desde 1968 acabou se tornando uma expressão morto vivo ou morto né eu vou explicar a diferença para vocês depois acabou se tornando acabaram essas expressões se tornando ligadas especificamente a essa criação que começa com o filme de Romero de Russo em 68 então a gente fala de morto vivo hoje a gente tem isso em mente né mas é verdade com vampiros também se a gente pegar a expressão morto vivo de uma forma não especificada né os vampiros também caberiam dentro dessa classificação com as devidas diferenças né em White Zombie né a gente também tem alguns outros detalhes né que chamam atenção eu tinha falado né que apenas uma personagem negra tem fala no filme que é justamente o cocheiro né só que aparece um outro personagem que seria né um uma espécie de de feiticeiro negro é mas existe uma peculiaridade nesse personagem é antes de tudo eu preciso dizer que uma das protagonistas de White Zombie é é o doutor Brunner que é um 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 pastor um missionário cristão que palavras dele atuava há 30 anos no Haiti e esse pastor as falas dele são bastante interessantes e meio que denunciam um aspecto né relacionado ao preconceito do do hemisfério norte para com essas culturas africanas principalmente no seu desenvolvimento ali é nas ilhas do Caribe né toda vez que esse pastor doutor Brunner que inclusive é é um dos que vai contribuir decisivamente para o desenlace do enredo ele toda vez que ele se refere aos cultos ou a aos aspectos religiosos né dos dos africanos né que habitavam ali o Haiti ele usa as expressões de bobagem e superstição e em geral a caracterização também além dos termos pejorativos né coloca sempre esses aspectos culturais como uma espécie simbólica do mal e eu disse agora há pouco alguns segundos né que esse doutor Brunner que é um missionário cristão ele vai desempenhar um papel importante no desenlace da narrativa né e é flagrante a ideia né de que o cristianismo é apresentado no filme como uma religião de salvação salvação inclusive das bobagens e superstições que seriam como caracteriza o doutor Brunner a a a a cultura religiosa dos africanos que viviam no Haiti né então em termos tanto de expressão da linguagem né quanto através de outros símbolos do filme nós vemos de forma muito marcada a ideia da colonização também empreendida em perspectiva religiosa né o cristianismo aliás no filme o cristianismo é sempre associado também a esclarecimento científico porque esse doutor Brunner ele além de missionário ele é apresentado como um pesquisador e que desvenda o que seria o embuste o engodo representado pela 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 prática da zumbificação né dizendo que seria inclusive um o provável resultado do uso de alguma substância né essa caracterização do cristianismo é muito interessante no filme porque o cristianismo desde o início né ele desde o início da sua história apesar né do do de se utilizar né nos seus nos séculos iniciais e perpetuar até hoje embora com diferenças interpretativas né utilizar uma linguagem característica da visão de mundo da visão cósmica né própria do primeiro século né da palestina do primeiro século e do mundo mediterrâneo do primeiro século da era cristã o cristianismo é uma religião que se desenvolveu de forma principalmente apologética o que isso significa significa que foi uma religião que desde o princípio teve e isso é uma herança também do judaísmo é uma religião que teve por ser uma religião de de grupos de grupos marginalizados né embora tenha se desenvolvido muito rapidamente desde o seu início alcançando principalmente né parcelas da população romana né marginalizada o cristianismo foi uma religião que teve que e até hoje né teve que se colocar num lugar sempre reativo porque desde a cultura romana né o cristianismo vem sendo considerado né uma fé que que soa estranha aquilo que é que caracteriza o status quo e onde a partir do qual ela se desenvolve né o cristianismo inclusive né no período romano já foi considerado também superstição e por conta disso né por conta dessa postura defensiva apologética o cristianismo isso vai se acentuar principalmente em tempos modernos é quando nós temos o surgimento né da ciência moderna que vai é é esvaziando de sentido mitológico né e religioso uma série de fenômenos naturais que né que até então estavam exclusivamente no domínio da religião o cristianismo ele vai se desenvolver como uma religião baseada na demonstração racional da fé isso desde o seu início pelo menos do segundo século pra cá é então aqui nessa figura do doutor Brunner né no no filme White's Home você tem essa ideia de que o cristianismo ele está completamente associado ao racional tanto quanto no que se refere a demonstração da razoabilidade da sua fé quanto pelo fato de que a própria fé cristã concebendo um Deus que é diferente da natureza que ele havia criado ele dera ao ser humano a faculdade racional de investigar esta mesma natureza pra desvendar os segredos dela e isso fazendo então uma contraposição com o imaginário corrente por exemplo ali no antigo oriente próximo e que a gente vê também nas culturas africanas e outras culturas aborígenes que associam muito de perto a natureza e o divino fazendo meio que uma identidade direta entre uma coisa e outra então o cristianismo ele vai se apresentar desde o seu nascedor como essa religião que possui justificativa racional é capaz de fornecer argumentação razoável para as suas proposições e que supostamente caminharia lado a lado e até mesmo forneceria as bases filosóficas para tal caminharia lado a lado a investigação científica do mundo é verdade sim que a ciência moderna ela nasce no âmbito do cristianismo e ela também de certa maneira deve ao cristianismo essa uma concepção de natureza como objeto como objeto que pode ser investigado por ser um resultado da ação de um criador que não é igual a ela ou seja que está fora dela mas por outro lado o cristianismo ele não pode ser dissociado da sua base mitológica característica do antigo oriente próximo que claro como uma expressão religiosa específica soube articular esses elementos mitológicos a gente falou bastante disso ontem também para propor uma outra maneira de interpretar esses mesmos elementos simbólicos que compartilha com outras expressões culturais ali na bacia do Mediterrâneo o Tayano escreveu aqui professor eu achei interessante a preocupação que povoava o imaginário popular do haitiano contra a zombificação segue o trecho ao qual me refiro para argumentar sobre a veracidade do medo nessas circunstâncias Seabrook recorre ao código penal haitiano que na época imputava crime aos casos de pessoas que haviam sido drogadas e sem consentimento da mesma maneira como reconhecia crime no ato de se enfeitiçar por meio do ritual de zombificação o autor aqui Felipe de Avelar Tayano ele também faz ele chama atenção para isso no artigo dele mostrando como a ideia de zombificação ela serviu aos propostos do colonizador como o imaginário religioso proveniente das tradições africanas foi instrumentalizado pelo colonizador contra os escravizados inclusive para provocar uma atmosfera e uma mentalidade de medo que impedisse tanto movimentos revoltosos quanto as fugas né então e cabe lembrar quando a gente fala de código penal né que o Haiti enquanto enquanto território colonizado né é uma região dominada pelo europeu e depois pelo americano e ambos são cristãos né ambos partilham desse referencial religioso e sociopolítico então evidentemente que os elementos simbólicos provenientes né das culturas africanas vão passar ou ser avaliados a partir desse filtro e via de regra vão ser associados com o mal né ou qualquer outro tipo de classificação negativa a respeito disso né eu não sei Nataniel se você lembra disso aqui no Brasil foi muito popular dos anos 70 e 80 mas eu acho que dá para dizer isso também de produções americanas nos quadrinhos anteriormente eu não tenho tanto conhecimento tenho mais sobre isso que eu vou falar agora aqui no Brasil os quadrinhos da Bloc do Capitão Mistério né títulos como histórias reais de Drácula histórias reais de Lobisomem né eram quadrinhos que havia aqui no Brasil né e que traziam histórias que misturavam tanto a figura de alguns monstros clássicos né como vampiros lobisomens múmias e tudo mais mas também é traziam elementos que dialogavam de certa maneira com o imaginário do brasileiro né como histórias de assombração é até mesmo a caracterização do lobisomem mais adequada a a a crença como ela se desenvolveu aqui no Brasil né aqui no Brasil por exemplo o o o que se chama de lobisomem é em muitos casos apenas é compartilha com a o imaginário medieval relacionado à mesma figura a questão da transformação do homem animal né porque enquanto no no na cultura europeia né principalmente da época da idade média pra cá o lobisomem é uma figura que resulta de uma transformação mágica né de um ser humano em lobo é no Brasil o lobisomem pode ser qualquer pessoa que se transforma em diferentes tipos de animal então histórias por exemplo de lobisomens aqui no Brasil envolvem homens que se tornam porcos ou algum outro tipo de animal às vezes cachorros também é reconhecidos então por uma uma atitude agressiva ou mesmo de isolamento social então esses quadrinhos aí da da editora finada editora bock né eram muito interessantes né bem muito os enredos eram muito legais nem todos obviamente né mas esses quadrinhos também traziam às vezes essas caracterizações das tradições de matriz africana geralmente representadas como práticas ocultas relacionadas a a a todo o aspecto a todo tipo de simbólica negativa relacionadas a invocação de seres do mal né a feitiços cujo objetivo seria provocar o mal em outras pessoas então é um tipo de produção também que de certa maneira pintou um quadro de tradições de matriz africana negativo né que acentuava essa noção do exótico do diferente do estranho por um lado e por outro a questão do maligno né e aí a gente percebe bastante a e no a de certa forma também a gente percebe bastante a integração né com o sistema simbólico do cristianismo né associando né o diabo cristão é esses elementos provenientes da de outra cultura sim Nathaniel pode falar é Rubem com relação a esses quadrinhos de terror que você citou muito bem a nossa realidade é muito particular nesse sentido porque na década de 30 a gente já tinha o Garra Cinzenta aqui curiosamente e aí mais ou menos lá por 1947 mais ou menos você tem a chegada do Jaime Cortez que era um desenhista português e aí ele começa a trazer uma série de quadrinhos ligados ao terror em especial depois você tem a chegada do argentino Rodolfo Zala entre outros mas sempre com essa preocupação de trabalhar quadrinhos de terror tem o Gedeone que é o mesmo que criou o Raio Negro o Lidia Aragão você tem uma série de artistas que vão trabalhar com isso porque vendia na nossa realidade aí você tem um ápice que é bastante curioso na década de 60 em 63 a gente tinha mais de 30 títulos em bancas de jornais com a temática terror um desses que é bastante conhecido que ele ação nossa a vampira Mirza aí você tem nesse período do Rodolfo Zala e dos outros o Estranho Mundo Zé do Cachão sexta-feira 13 todo esse segmento do terror e isso começa a diminuir durante o período da ditadura militar que aí é nesse período que no Brasil você tem a redução desses quadrinhos de terror mas curiosamente nos Estados Unidos a Marvel começa a experimentar quadrinhos do gênero lobisomem a múmia coisas do gênero então é curioso enquanto aqui se proíbe lá você tem apesar do código de ética dos quadrinhos que proibia isso essa experimentação da Marvel nesse sentido o que que ela fazia trazia um ar meio super heróico então você tem a criação do próprio Blade pra enfrentar o Drácula então sempre com algo nesse estilo a gente tem lá na década de 70 a RGE trazendo as revistas criptas você tem aquela frilda de arte entre outros então assim a VEC também no Brasil que a editora foi famosa no passado que teve o grande editor OTA da revista MED posteriormente também publicou o Dr. Espectro então a gente tem muita coisa que veio de fora e muita produção nacional que curiosamente vendia aí você citou o caso sensacional do Capitão Mistério da Bloch que tinha Frankenstein Pesadelo e mais meio mundo de coisa histórias reais do Drácula que o outro exemplo você citou o Guedes de Terror tudo isso da Bloch até que a gente tem na editora Bill lá nos anos 90 Dead Man a gente tem o Clive Becker com Hell Racer esse tipo de obra volta nos anos 90 e mais recentemente você tem um experimento da Marvel com os zumbis Marvel que é uma grande história retirar a esse universo pessimista toda a vida com violência gratuita mas que não acrescenta muita coisa à mitologia então é só sobre essas coisas de quadrinhos um panorama assim bem rapidinho legal muito legal você falando também me lembrou de algumas coisas né do os Marvel zombies tiveram seu equivalente na DC também né então se eu não me engano foram duas duas interpretações nesse sentido né aquele arco eu não acompanhei então eu vou falar assim muito por alto Nataniel você me complementa teve aquele arco da noite mais densa né envolvendo o Laterna Verde e outras outras formas ali dos anéis energéticos e tudo mais né e depois teve o de Cisad né que seria literalmente os os falecidos né numa tradução em português mas jogando com essa brincando com o DC né e a palavra de Cisad né que também pegava aí os heróis mais clássicos e fazia esse experimento né de mostrar o que aconteceria se eles fossem zombificados né trazendo inclusive a ideia de um é é é eu acho que é nesse arco mesmo de um traidor uma coisa assim né não minto é o essa questão do traidor eu não vou dizer quem é obviamente né tá num arco num outro arco não me lembro agora o nome mas em que os personagens são transformados em vampiros né mas o DC teve isso né foi a zombificação mesmo dos dos heróis da DC Comics né então a a DC né portanto não ficou atrás também da Marvel e tentou explorar essa essa esse filão né digamos assim né o Adriano colocou aqui a turma do cemitério está até hoje na turma da Mônica Adriano sensacional a turma do Penadinho é das criações mais incríveis né da Maurício de Souza Produções né inclusive os os mortos-vivos aparecem né é em em várias ocasiões né nos quadrinhos do Penadinho né e aí eu não estou me referindo ao Zé Vampir né que é o o vampirinho lá da turma né mas é a personagens mesmo que são que são mortos-vivos né tá me fugindo o nome agora de um deles é o ah não me lembro agora você tem o Zé Cremadinho né que é que é uma montanhazinha de pó que é uma pessoa que foi cremada né que é um personagem que aparece mais de uma vez mas tem outro que eu me lembro de uma historinha que é que é um zumbi mesmo ele até tem uma a caracterização dele é como morto-vivo mesmo né ele tem a pele esverdeada né o desenhista lá deixou em traços assim bem bem tentando conjugar essa característica da decrepitude do do morto-vivo com o aspecto infantil né da da caracterização mas é uma personagem assim também né é o Zé alguma coisa não me lembro agora né mas eu lembro que é um personagem assim ele é um morto-vivo né a cor dele é verde né dando a ideia de uma coisa apodrecida ele tem os fios de cabelo desgrenhados né uma roupa meio amarrotada então o Maurício também soube aproveitar essa estética dos mortos-vivos né pra enriquecer ali o imaginário da turma do penadinho né ó o Adriano mencionando né tem o Muminho que também é um cadáver né é é um morto-vivo também né a gente pode considerar a Tayane mencionando né Alminha Cranicola Dona Morte Frank Lobisomem Muminho Pichuquinha Zé Finado é o Zé Finado esse aí o Tayane é Zé Finado isso mesmo Zé Vampir se eu não me engano lembrando também tem o Zé Caveirinha que é um esqueleto mesmo né completo contrário do Cranicola que é sua cabeça tem o esqueleto completo né seria também um morto-vivo né aliás falando aí desse personagem né a gente tem um personagem parecido na volta dos mortos-vivos né que só tem uma é um esqueleto que só tem um esqueleto morto-vivo né que só tem uma participação no enredo que é o momento que ele tá saindo do túmulo né então também é uma figura aí que vem à mente é claro é que eu tô na rua mas tô aqui é por isso que eu tava me escutando aquela minha voz ali marca o som da rua né agora eu vi uma coisa assim eu lembrei aqui participando assim né contribuindo desculpa eu até botei no chat aquela novela do Dia Gomes que é tinha um professor Astromar né ele era tido como lobisomem né o pessoal tinha medo dele ele aparecia né aquela a lua cheia né aí eu lembrei dessa situação aí né seria uma coisa que talvez estivesse aí dentro do nosso tema de aula né e eu lembrei também lembrei também de uma coisa que quando o senhor falou de cristianismo foi considerado não sei se foi no início superstição né uma superstição né aí eu até botei uma uma pergunta né para os dias de hoje qual seria a religião né que seria mais autêntica né pode ser é qual seria o caminho acho que eu botei assim qual seria o exemplo né de religião pode ser até cristã né no caso né sim denominações e ou pessoas né só para a participação do tema que o senhor tinha falado um pouco antes né obrigado enfim nada olha o Amâncio muito bem-vindo a lembrança de Roque Santeiro novela sensacional não sei se além do de mim do Amâncio provavelmente do Nathaniel os colegas e as colegas assistiram né uma novela que inclusive Marilda assistiu também né sensacional sensacional é uma novela inclusive vale a pena ver de novo né os mais novos também conseguiram assistir né eu acho que até foi reprisada mais de uma vez se eu não estou enganado é é uma novela que ela teve uma primeira versão nos anos 70 que foi censurada né pelo regime militar e na verdade ela é uma adaptação de uma peça teatral chamado Berço do Herói é também do Dias Gomes né é interessante essa figura do professor Astromar né que ele é um um personagem né extremamente erudito né tão erudito que ninguém entende os os discursos que ele faz né por causa da da linguagem extremamente rebuscada mas justamente porque ele é reconhecido como pessoa erudita e uma personalidade né que inclusive havia escrito uma uma história da cidade de Asa Branca que é a cidade de fictícia onde se passa o enredo é ele então mesmo que ninguém entenda o que ele fala nos discursos e e o texto do Dias Gomes é genial porque você mostra mesmo uma pessoa que utiliza a linguagem tornando-a cativa né de uma de uma erudição que estabelece claramente uma distinção de classe né aquele que é escolarizado aquele que é é é que possui uma cultura elevada em contraposição àqueles que não né então o pessoal que não tem a mesma capacidade de articulação da linguagem do professor de Tromar que os discursos na verdade ninguém entende né as pessoas ficam maravilhadas com a retórica deles sempre batem palmas né mas são discursos que são patéticos nesse sentido né porque são são uma uma quantidade de palavras né de uso incomum né e que é transmite uma mensagem que simplesmente não chega às pessoas porque ninguém entende o público para quem ele fala é ninguém entende né e a novela toda ela mantém no ar essa ideia né afinal de contas o professor de Tromar se diz que ele é um lobisomem né mas isso nunca é mostrado inclusive ao longo da novela tem um momento em que é em torno da personagem Ninon né que é interpretada pela Cláudia Raia que é uma das dançarinas da da boate sexos né da Matilde é surge um um lobisomem meio fake né que começa a rondar a personagem Ninon e porque ela se sente profundamente atraída é mas se realmente esses boatos a respeito do professor Tromar né que viravam lobisomem a meia noite era um fato ou não a gente só fica sabendo se realmente acompanha a novela até o fim né então pra quem não assistiu a novela eu não vou revelar a verdade se ele é lobisomem ou não convidando vocês então pra assistir pra é e pra conferir novela sensacional né é e que trabalha em cima é de uma premissa muito interessante né e que pode inclusive se interpretar equivocadamente sem induzir o espectador o espectador ao erro né porque se pode pensar a partir dessa novela que o Dias Gomes ele está atacando a religião não não é isso que ele está fazendo ele está falando da instrumentalização da religião pra oprimir as pessoas é então isso uma novela muito interessante que vale a pena né rever é Netanyel gente é do século passado mesmo né a gente fala dessas coisas aí que as gerações novas estão podendo conhecer e que bom que estão podendo conhecer graças a as tecnologias da principalmente da internet hoje né a Ana comentou aqui o filme Viva a Vida é uma festa é lindo traz a questão da religião mistura vivos e mortos se você puder o Ana colocar uma sinopse aqui porque eu também não assisti esse filme né e até comentar um pouquinho seria interessante pra pra enriquecer aqui a nossa a nossa discussão né é um desenho né sim então gente é o enredo lá do White Zombie eu tinha falado eu falei da última vez sobre o personagem Dr. Brunner né que é um pregador é um missionário cristão né é e que contribui né de forma efetiva para o desenrolado e também para o desfecho da narrativa é então eu introduzi esse personagem para falar de um outro né que eu também já mencionei apenas de passagem que é chamado de Pierre né que é apresentado como um feiticeiro né africano é esse eu dizia então que esse personagem ele é interpretado por um ator branco Dan Primmins e na caracterização dele né foi utilizado a uma técnica que hoje é justamente denunciada como um procedimento característico do racismo das produções né cinematográficas e culturais né no século 19 no século 20 que é a técnica do blackface né que é você pintar um ator branco né pintar a pele dele com a cor escura pra que ele represente o que seria uma personagem negra né e não deixa de ser curioso né que justamente a técnica do blackface é utilizada aqui com o ator Dan crimmings né pra caracterizar um personagem que é importante na trama importante para o desenrolar da trama porque é esse personagem que vai guiar o doutor Brunner né e o o Neil Parker que é o o o noivo original da Madeline né que foi zumbificada é esse personagem Pierre esse feiticeiro né que vai guiar né o doutor Brunner e o Neil Parker até a morada do Murder né que é interpretado pelo Bela Lugosi e onde então ele mantém a a personagem Madeline né escravizada na forma de um de um zumbi né então é um exemplo né de como a questão mais um exemplo de como a questão social envolvendo aspectos né da segregação e da subordinação das pessoas negras né na indústria cultural americana se expressou né numa dessas produções né nesse filme né então a técnica do blackface era utilizada precisamente né para esclarecer a a a a concepção de que os negros não é não deveriam ter direito à cidadania né principalmente após a abolição dos processos de escravidão é e a pelo menos em tese né conferência né de liberdade a aos as pessoas negras isso produziu uma uma atitude social que não poderia deixar de reconhecer a liberdade dessas pessoas né mas ao mesmo tempo procurava negar a elas a civilidade né ou a participação social como é o caso de uma participação é nas em produções culturais né a nível profissional e os atores né então que eram caracterizados com a blackface atores brancos né geralmente representavam papéis ou personagens negros que eram carregados de todo tipo de elementos pejorativos na sua expressão e na sua performance né associando então né a figura do negro numa série de elementos pejorativos né então reforçando essa ideia da população negra como uma população que deveria ficar segregada então é um detalhe né importante do white zombie destacar esse uso né da técnica do blackface é para a caracterização de uma de uma personagem né é de fato Tayane é um negócio que causa um mal-estar né é algo odioso realmente né inclusive quando eu tava pesquisando sobre isso né eu me deparei com uma notícia né de que houve um caso de blackface recente na Unifesp né quer dizer pessoas ali foram numa gincana entre aspas né elas foram levadas a pintar os seus rostos com tinta preta então a universidade abriu lá uma sindicância né para investigar isso então é um é algo que hoje felizmente né devidamente denunciado e é mais que na década de trinta né ainda era um um procedimento que concorria para o isolamento né da ou afastamento né da comunidade negra das das produções culturais né e da e e de posições de evidente protagonismo aliás é uma questão que na indústria cultural americana né ainda é muito forte né essa essa luta da comunidade negra né pra ter a sua voz devidamente ouvida e reconhecida né não só nos Estados Unidos evidentemente né mas é interessante tomar os Estados Unidos como um exemplo né do quanto ainda essa questão da segregação racial da discriminação se se insere nos mais diferentes âmbitos sociais né é de vocês que assistiram White Zombie conseguiram assistir é que destaque vocês fariam sobre esse filme o que que mais chamou atenção de vocês ao 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 acompanhar o enredo dessa produção é professor poderia colocar um nome aí no chat que eu esse filme não sei se foi passado ontem na aula né eu eu ponho aqui obrigado é o White Zombie né a gente a gente encontra ele o Nathaniel colocou inclusive ontem o link né do 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 filme no youtube é um filme que já está em domínio público né e a gente acha tranquilo legendado no no youtube né é o White Zombie de 1932 estrelado por Bela Lugosa um Bela Lugosi melhor dizendo né um autor húngaro que aliás havia estreado antes né no papel de Drácula que fez um sucesso estrondoso e a e a interpretação do Bela Lugosi né é sensacional né é um é uma coisa meio afetada assim na fala né é magnífico o filme é muito bom né e ver a atuação do Bela Lugosi que rouba a cena literalmente né do princípio ao fim do filme é sensacional bom o enredo né se passa num ambiente de colonização americana né sobre as ilhas do Caribe especificamente o Haiti e a instrumentalização de um procedimento que ao mesmo tempo é ritual religioso e também político é e esse elemento é justamente o conhecimento da zumificação é que é utilizado a serviço de um de um coronel né de alguém que é utiliza pessoas como escravas para trabalhar na sua usina de produção de açúcar né quer dizer uma cultura né cultura das plantations que foi é bastante importante né para o desenvolvimento do colonialismo aqui nas Américas né aqui no Brasil também a cultura da cana-de-açúcar né foi foi uma base econômica muito forte né então é o enredo do white zom se se desenvolve contra esse pano de fundo né e evidentemente que envolve né essa instrumentalização que eu falei tem a ver com o fato então de que é a zumbificação ela serve aos interesses de poder né e socioeconômicos de dois coronéis que são apresentados no filme né e uma coisa que que posso também chamar a atenção de vocês nesse sentido é que se a gente comparar né o zumbi a figura de fato né proveniente do das tradições religiosas africanas em sincretismo com elementos cristãos do Haiti se a gente comparar essa figura com a do morto vivo né criado por Romero e por Russo que já é um produto do ponto de vista cultural da sociedade industrializada né sociedade pós-revolução industrial especificamente a revolução industrial americana né o elemento do controle também é um ponto que liga as duas as duas representações a figura do zumbi e a figura do morto vivo né que a partir do Romero e do Russo né ora é chamado de morto vivo ora é chamado de morto né ora é chamado de desmorto morto que caminha ou na tradução de Walking Dead para o espanhol caminante né acho que é isso né caminante se eu não estou enganando a questão do controle ou na mão de quem está o controle né é um elemento comum entre as duas entre as duas figuras né mas evidentemente que é essa figura do controle vista de de forma distinta de uma figura para a outra aqui aqui Ana Rúbia colocou a sinopse né de viva a vida é uma festa Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um muito famoso mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho determinado a virar o jogo ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados ao mistério de 100 anos aventura com inspiração no feio mexicano dia dos mortos acaba gerando uma extraordinária reunião familiar ok obrigado Ana obrigado pela sinopse aí bom dizendo né que a trama gira em torno da questão do dia dos mortos né feriado mexicano já já atiça um pouco a imaginação leva a gente a pensar como é que o enredo é desenvolvido né tem tem um filme também dos anos 80 se eu não me engano que é um filme meio teen assim e que também tem uma premissa baseada no Halloween e no imaginário folclórico né que remonta inclusive aos tempos da colonização americana né na América do Norte envolvendo esse imaginário né de feiticeiras e tudo mais e que também trabalha essa questão da de uma celebração relacionada a esse esse tipo de contexto que provoca uma presença dos mortos vivos né eu tenho que passar a notar esses títulos porque às vezes eu esqueço o nome mas é uma é uma produção meio de que mostra adolescentes né naquele naquele contexto que a gente conhece bem de várias produções americanas né adolescentes são estudantes tudo mais e resolvem fazer alguma coisa é indevida né ou ou responder algum tipo de desafio pra mostrar que não tem medo alguma coisa assim e acabam libertando uma coisa qualquer né eu vou depois dar uma olhada aqui pra botar aqui o o o título pra vocês direitinho então Ian escreveu com base no artigo zumbis e distopia os restos da colonialidade as lutas de libertação no que ele fala sobre o filme White Zombie consigo perceber que não é nada aleatório a escolha do enredo do filme ocorrer no Haiti o usineiro Legendre que é o murder né do filme o assassino ele utiliza cadáveres haitianos revividos como força de trabalho escravizada poderia o enredo do filme se desenrolar nos Estados Unidos mas a escolha revela vestígios de um pensamento popular escravocrata ainda em 1932 né perfeito Taiane perfeito né cabe lembrar né que a os processos a época né os processos de libertação dos escravos né e o Brasil foi o último país a fazer isso é era ainda de certa maneira recente né que no Brasil em 1888 quer dizer você não tem em 1932 você não tem nem 50 anos né que ainda não tem 50 anos que esse processo havia sido realizado né então então isso aí certamente ainda está muito presente né no no imaginário popular e chama atenção né em White Zombie que é a história é uma história que joga com essa questão né da ambição pelo poder e com elementos também característicos né do do romantismo né do romantismo enquanto movimento literário né você vê algumas falas por exemplo do senhor Dumont né e do e do próprio Neil algumas expressões né que revelam algumas características do romantismo nessa essa idealização do amor né o amor como como algo que uma vez perdido né representaria a perda da própria vida o amor como aquilo que justificaria todos os tipos de sacrifício né o amor romântico e tudo mais então esses elementos estão presentes ali na na tecidura do filme do White Zombie né mas curioso que o é a parece que mais é a ambição pelo poder né que o filme é coloca em primeiro plano do que propriamente uma espécie de crítica ao sistema colonial né é então a gente percebe né que a o que fica realmente em em primeiro plano é até aquele enredo que coloca classicamente né em campos opostos uma personificação do mal e uma personificação do bem né com direito inclusive a um sacrifício de redenção que acontece no final do filme né que eu não vou dizer que qual é né pra quem ainda não assistiu assistir mas é esse elemento tipicamente cristão entra né aí no no enredo né quer dizer o sacrifício com o objetivo de redimir o pecador dos seus pecados então é bem característico também nesse no enredo de white zombie mais alguma questão alguma observação vocês queiram fazer assim professor essa coisa do sacrifício nem vi o filme né mas assim só pra gente comentar um pouco é várias várias religiões várias tendências religiosas no mundo né tem esse aspecto do sacrifício né de sangue né seja de animal seja de de pessoas né seja né até o cristianismo também né e esse tema que tá se falando também né daí esse filme que eu ainda não vi aí é a diferença Mâncio que a gente deve fazer entre as tradições religiosas né é é que por exemplo no antigo Oriente Próximo por incrível que pareça em alguns contextos o sacrifício principalmente de primogênitos né estaria a serviço da da permanência do grupo no sentido de que você oferece o primeiro fruto seja do ventre materno seja da própria terra ou do ventre animal com o objetivo de agradar a divindade de maneira que ela garanta a prosperidade tanto do ponto de vista da prole quanto do ponto de vista também dos frutos da terra né no caso da bíblia cristã né bíblia judaica ou da bíblia cristã propriamente dita é você tem esse elemento do sacrifício sendo incorporado é e destituído de certa maneira da sua pelo menos em relação a ao envolvimento de uma vítima humana no processo sendo destituído do seu significado religioso né e sendo colocado especificamente o animal ou vegetal como então esse elemento a ser sacrificado mas que no âmbito da religiosidade bíblica não é mais é com o objetivo de é dar à divindade algo que ela precisa mas é no sentido de de se submeter a uma lei estabelecida pela divindade né uma lei que inclusive é caracterizada além de atos rituais por procedimentos que configuram a moral do grupo uma moral que agradaria a divindade aliás tem um outro aspecto também os sacrifícios nas culturas né do mediterrâneo ali eram geralmente oferendas aos deuses ou às vezes aos mortos né com o objetivo de sustentá-los inclusive né a gente falou bastante disso ontem também né na antiguidade tanto as divindades quanto os mortos né podiam partilhar das mesmas coisas que alimentavam os vivos e os vivos então eles eles estavam aí nesse papel de oferecer meios de subsistência né pelos próprios deuses na forma de bebidas comidas e tudo mais né aliás um dos mitos né que que configura uma 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 ideia em em ampla circulação no antigo oriente próximo que penetrou também na própria no próprio material da bíblia cristã que é o elemento do dilúvio um dos textos que a gente encontra é a chamada o chamado mito de atrarrases ou lenda de atrarrases né e essa lenda diz justamente que os seres humanos né teriam sido criados né pelos deuses para substituir no trabalho de fornecimento aos deuses do que eles precisavam em termos de subsistência uma classe de trabalhadores divina que havia reclamado ou se recusado a continuar deuses menores deuses inferiores aos deuses do panteão chamados igigi ou igigi que teriam se recusado a continuar o seu trabalho né então os seres humanos foram criados né como objetivo de substituir essa classe de deuses no provimento da subsistência dos grandes deuses então Atrarrases é um é um personagem que é instruído pelo deus Ea a construir um barco né e recolher vários de animais né para salvá-los macatás incomodados com o barulho que os seres humanos que passaram a procriar produziram né então é essa ideia de que o oferecimento aos deuses era uma forma de alimentá-los de sustentá-los agora no cristianismo essa ideia né já no âmbito judaico ela é colocada de lado porque o deus Javé né que é o deus bíblico né o deus da bíblia no antigo testamento né o deus Javé ele não precisa de comida não precisa de bebida ele não se cansa ele não tem nenhuma necessidade característica dos seres humanos né as relações dele com o povo de Israel são relações pautadas pela ideia de aliança né uma ideia que envolve principalmente obrigações sociais e morais né que o Israel deve cumprir né e Javé entra com a a fidelidade no sentido de garantir a Israel a proteção a sobrevivência a vitória contra os inimigos né então essa ideia de sacrifício é apropriada pelos textos bíblicos mas é esvaziada desse conteúdo observado em outras mitologias que os sacrifícios alimentariam os deuses né e no cristianismo com base numa ideia também já apresentada no judaísmo né de o animal sendo oferecido como vítima expiatória né em lugar do pecador justamente para que as relações principalmente morais né entre a divindade e o adorador em Israel pudessem ser reconciliadas é esse motivo do antigo testamento da bíblia hebraica é utilizado pelo cristianismo mas aplicado a Jesus Cristo né Jesus Cristo então se torna esse homem que é ao mesmo tempo Deus também e que se entrega voluntariamente como vítima expiatória para redimir o homem né para eliminar do homem né o peso e o castigo né resultados do pecado de maneira que o ser humano possa novamente ser admitido né a realidade divina tornando-se então filho de Deus então essa ideia do sacrifício né voluntário com a com o objetivo de provocar a redenção quer dizer a anulação do pecado e dos seus efeitos é um elemento que entra aqui também no enredo de White Zombie né não vou dizer em que circunstâncias né para não estragar a surpresa para os colegas e as colegas que não assistiram ainda mas é um elemento da cultura cristã que está claramente presente no filme Obrigado professor Ótimo Aqui Taiane um detalhe no teu comentário né eu também contei algumas descrições do filme White Zombie né o nome do personagem do Bela Lugosi como Legendre né mas uma coisa que eu achei curiosa né não sei se eu que não prestei tanta atenção no filme é que esse nome ele nunca é dito né em relação a esse usineiro né ele é mencionado ele é designado né por um uma palavra específica é apenas pelo personagem Pierre né que é aquele feiticeiro velho e é chamado de Murder né inclusive eu fiquei tentando prestar atenção no filme pra ver se alguém dizia o nome específico do personagem do Bela Lugosi mas a única vez que eu consegui realmente perceber foi quando ele é chamado de Murder né então esse nome Legendre né eu encontrei também em algumas descrições de sinopses do filme e tudo mais mas acompanhando realmente o filme eu não consegui captar né vou até ver de novo em algum momento aí o White Zone pra ver se eu percebo ele sendo chamado por esse nome aí mas me parece que ele é referido durante o enredo apenas como Murder né como assassino e tal o nome propriamente caso salvo engano da minha parte não é mencionado em momento nenhum né aliás falando em Bela Lugosi né eu queria recomendar pra vocês um um filme dos anos 50 que foi que também tem o Bela Lugosi no elenco e que foi produzido por um diretor que é considerado bastante controverso né na história do cinema americano chamado Ed Wood né o nome desse filme é Plan 9 From Outer Space né ou alguma coisa do tipo Plano 9 do espaço sideral que é um filme que combina ficção alienígena com zumbis né zumbis desculpa zumbis não deixa deixa eu manter a distinção mortos vivos né combina é combina ficção alienígena com é ficção de mortos vivos do tipo que sai da tumba mesmo né é um filme é um assim é é extremamente caricato né o Ed Wood também Andei Lendo é um personagem que é é um diretor né controverso justamente por causa da qualidade terrível dos filmes dele né mas parece que isso também acabou fazendo com que ele se tornasse um nome reconhecido né mas esse Plan 9 From Outer Space é bem interessante porque ele conjuga dois dois aspectos né do cinema de ficção da época que é justamente o a questão né do dos alienígenas com é mortos vivos e é interessante que são mortos vivos né bem antes do do filme do Romero né é o morto vivos ali saindo mesmo do túmulo né e e que tem um ponto de contato em termos de enredo com o White's Home porque se trata de mortos vivos são controlados né não tem não tem uma autonomia digamos assim eles obedecem a uma a uma força exterior que os comanda então vou botar aqui o título né Plan 9 aí quem eventualmente quiser ir assistir é um filme também interessante pra dar uma olhada aí então tem como eu disse também uma atuação do do Bela Lugosi no filme então Nathaniel quem sabe a gente encerra por hoje o que você acha podemos fica à vontade Rubem fica tranquilo tá bom então assim eu queria combinar com vocês aqui para amanhã né que é a gente assistisse a Ana Rubia né já assistiu né mas Ana se você quiser assistir de novo é pra gente poder comentar com mais profundidade amanhã é eu queria que vocês assistissem o Noite dos Mortos Vivos né de 1968 vou colocar aqui 1968 é o Noite dos a refilmagem né do Noite dos Mortos Vivos de 1990 pra gente fazer uma comparação é e o Despertar dos Mortos que é o segundo filme do Romero depois do que é de 78 né e que vem depois do Noite dos Mortos Vivos especificamente 10 anos depois todos esses filmes a gente consegue encontrar muito tranquilamente né no YouTube o Noite dos Mortos Vivos como eu disse ontem de 1968 é um filme que já na sua produção por um descuido do Romero e do Russo ele acabou entrando em domínio público né então é mais fácil ainda de achar então é aqueles que puderem né assistir de hoje para amanhã esses filmes para a gente fazer alguns comentários sobre eles para a gente basear nossa discussão em cima deles seria muito legal né então agora a gente vai realmente examinar as as obras as primeiras obras aí do Romero que que marcam no cinema o surgimento dessa figura do Morto Vivo né como nós conhecemos principalmente de produções aí dos últimos 20 anos né a partir dos anos dos anos 2000 também antes né a gente tem coisa antes mas é essa essas produções que passaram a popularizar com mais rapidez né principalmente a partir dos anos 2000 essa figura né né filmes como Extermínio como é Guerra Mundial Z a Madrugada dos Mortos do Zack Snyder que é uma espécie de refilmagem desse desse do Romero Despertar dos Mortos do Romero é o Resident Evil né mais recentemente aí né é principalmente é a partir dos games mas depois para os serviços de streaming em Last of Us também séries como Black Summer né tem um outro um outro filme do Romero que é o terceiro da trilogia vou colocar aqui também se alguém quiser assistir para amanhã tiver tempo né que é o Dia dos Mortos de 85 esse filme ele recebeu recentemente pelo canal sci-fi uma nova versão mas na forma de série né e o título da série é Dia dos Mortos mesmo mas é uma série que conjuga bastante a questão do humor também né mas é uma releitura em formato né de produção de streaming né na forma de uma série desse Dia dos Mortos do Romero né então essa trilogia dos mortos aí é a trilogia original que o Romero lançou né sendo o primeiro filme em companhia do John Russo é mais tarde né o Romero nos anos 2000 ele vai retomar os seus mortos numa nova trilogia né ele vai produzir o Terra dos Mortos o Terra dos Mortos Diário dos Mortos e a Ilha dos Mortos né são os três últimos filmes a última trilogia que ele fez né é que para alguns críticos não 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 são considerados tão bons né quanto os originais né se bem que para o Despertado dos Mortos alguns críticos acham que já representam um certo decaimento né no no tom dos filmes do Romero mas só para vocês saberem né o que o Romero produziu então duas trilogias dos mortos né para quem também tiver interesse posteriormente de de assistir fica aí uma dica tá quem dirige a refilmagem dos anos 90 é o Tom Savini que é um artista extremamente reconhecido da da dos efeitos práticos da 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 maquiagem dos mortos-vivos é um é um profissional de muito prestígio né e que ele participou também de várias produções de terror né né incluindo por exemplo Sexta-feira 13 e outros e ele mesmo se torna no próprio filme do Zack Snyder né que foi a refilmagem do Despertado dos Mortos Romero ele mesmo faz um papel é no filme né no Despertado dos Mortos original inclusive ele também é um personagem ele faz o líder de uma gang e especificamente ele atua como diretor nessa refilmagem do Noite dos Mortos Vivos dos anos 90 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri